. 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 Estás bem, Zé? Nunca me senti tão mal à vida. E agora, José? Então, cá escritor, lembras-te de alguma coisa? É a presença do Zé. O acidente que afetou o nosso amigo deixa muitas vezes uma cicatriz definitiva, permanente, que impede o retorno ao mundo dos realmente felizes. Eu falo sempre sério. Os Palermas da Pide não percebem de literatura. Tão dito. Quero dizer para ele, escrever é a vida toda. Isto é tudo tão heróico. Há aqui coisas que parecem saídas de uma história dele. É difícil, não é? Não, acho que é fácil. A sua literatura é excelente, mas as situações descritas são péssimas. A vossa justiça serve só para eliminar o procurador e aliviar a responsabilidade criminosa do informador. Deixem-me escrever, não é? Isto é que foi uma aventura, não é, escritor? Estou me lembrou. Ei, oi, senhor, oi? E oi, tui, oi? Não basta. A CIDADE NO BRASIL